Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou responder perguntinhas aqui com o meu marido e vamos responder aí. Surgiram muitas dúvidas no último vídeo aí, na verdade penúltimo vídeo que foi o vídeo da gente procurando a casa. Como muita gente nova chegou, a gente já respondeu algumas dessas dúvidas em outros vídeos. Vou deixar até aqui a playlist pra vocês conferirem e a gente sempre fala sobre a gente se mudar, que a gente não pretendia ficar aqui pra sempre e tal, mas vocês ficaram com muitas dúvidas aí. Acho que é muita gente nova mesmo que chegou. Então vamos tirar as dúvidas de vocês. Gente, antes de começar aqui a responder as perguntinhas, queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal e se inscrever pra você não perder os próximos vídeos, os próximos passos aí, a gente vai procurar mais casas e também deixa o like no vídeo pra poder ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? E vamos lá pras perguntas. Ó, Meseira Inspiradora perguntou, vocês preferem casa ou apartamento? E a tinta do piso que vocês pintaram ainda está perfeita? Beijos. Beijo pra você. Então, a gente prefere casa ou apartamento? Tanto faz. Não tem nenhuma preferência não. É, cada um tem suas vantagens. Eu queria muito uma casa pela questão do quintal, mas é muito mais fácil achar apartamento, né, vendendo do que casa. E o apartamento tem a questão que é mais seguro, por causa do condomínio que é fechado e tal. Mas aí a gente vai decidindo conforme a gente for visitando, né, o que vale mais a pena, aí a gente vai comprar. E sobre a tinta de azulejo que eu pintei ali no banheiro, ela está muito boa ainda, em todo o banheiro, exceto na parte ali onde molha mais o... dentro do box, né, do chuveiro, quando a gente toma banho. Tem uma parte ali, são uns cinco azulejos, que estão meio amarelados. Só uns quatro aqui na parede de cá e uma parede de cá só. Eu achei até estranho que não são todos que entram em contato com a água que estão amarelos. Então eu não sei por quê. Não é muito visível, tipo, tem que olhar pra lá pra ver, você já não chega e vê, mas tá amarelado sim, né. Deuzenir perguntou... Oi, Lu, gostaria de saber se vocês moram em casa própria. Beijos. Beijo, Deuzenir e... Não, não moramos em casa própria. Explica aí pro pessoal. A gente mora na casa da minha avó, porque... O que aconteceu? Minha avó morava aqui sozinha, né, minha avó tem quase 80 anos, ela morava aqui sozinha e a casa era muito grande pra ela e ela tinha medo de ficar sozinha aqui. E como a gente tinha se casado tinha um ano, um ano e pouquinho, então ela falou pra gente vir morar aqui com ela, que ela dividiria a casa no meio, aí a gente moraria aqui com ela e, né, teria o nosso cantinho e ela teria lá, a gente faria companhia pra ela aqui. Então a gente mora aqui na casa dela, que é dividida, né. É, não é na mesma casa, mas é no mesmo quintal. Isso, no mesmo quintal. A Lê Cordeiro perguntou, quem é mais ciumento? A gente já respondeu essa pergunta, né, em outros vídeos. É, eu tenho que cuidar, né, do que é meio... Ele tá nem aí, nem tem ciúme, tá tranquilão, né. Eu sinto ciúme quando precisa ter ciúme, se não precisa ter ciúme, eu não tenho ciúme. É, Alzi Gabi perguntou, pretende ter filhos? A gente também já respondeu em vários vídeos, essa é a pergunta, assim, mais perguntada de todos os tempos. E sim, a gente pretende ter filhos. Um só. Eu quero ter dois, até lá a gente vai decidindo. Um só. Eu vou comentar, quando ele tiver o primeiro, aí ele vai ver que é tão bom. Aí eu vou ter certeza que eu vou ter um só. Ó, minha mãe falou que se a gente falar que vai ter um só, vai vir gêmeos. E boca de mãe é sagrada. A minha mãe não falou nada. Então, tá empatado. Helena Gonçalves perguntou, quantos anos vocês têm de casados? Quatro. Acertou. Quatro. Quase cinco. Na verdade, em outubro a gente faz cinco anos de casados. Mônica Dias perguntou, conseguiram a casa certa? E ainda não, gente. A gente ainda vai pesquisar bastante. A gente vai procurar bastante ainda. Visitar bastante apartamentos. Vamos levar tudo pra vocês. Se vocês quiserem também, vocês querem ver. Se não quiserem ver. O vídeo foi muito bem. Eu acho que vocês gostaram, né? Se você quiser, deixa aí embaixo que vocês querem ver. Isso. Deixa aí. Quero ver todos os apartamentos e casas. Kézia Gonçalves, minha prima linda. Beijo. Saudades. Ela perguntou assim, como vocês se imaginam daqui a cinco anos? Ganhando a Mega Sena. Só daqui a cinco anos tem que ganhar antes. Dá tempo aí pra eu ficar jogando, né? Que falta de criatividade. Eu me imagino já na nossa casa, com filho. E só. E gravando muito vídeo pra vocês, óbvio. Mara Regina perguntou, você também está fazendo dieta? E essa pergunta dela foi porque eu tô fazendo exercícios agora. Tô todo dia indo caminhar, barra correr. A gente tá caminhando e inserindo um pouco de corrida. Tô praticamente todos os dias. E não, na verdade, não tô fazendo dieta não. Só mesmo exercício porque eu estava muito sedentária. E eu sempre falei pra vocês que eu tenho insônia e resolvi bastante, tá, gente? Já tem duas semanas que eu tô fazendo exercícios e não tive mais insônia, né? Durmo direto agora. Selma Kolib perguntou, vocês querem se mudar porque começaram a pensar no baby? Também. A casa que a gente mora agora, ela é pequena, né? Pra gente, porque a gente quer fazer. Então, sei lá, a gente quer chamar os amigos pra cá, né? Quer chamar os parentes e tal. Então, não tem espaço pra todo mundo. Então, esse é um dos motivos também que a gente quer se mudar, né? Quer se mudar pra um lugarzinho maior, pra deixar o pessoal, até mesmo pro filho. Porque a gente só tem um quarto aqui, um banheiro. Então, a gente precisaria de mais um quarto. Então, também. Por causa disso também. Gente, eu vou gravar pra vocês um tour pela casa. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Comenta bastante. Se vocês quiserem, eu gravo pra vocês o tour. E aí, vocês vão entender por que que a gente acha que aqui não é o ideal pra gente continuar morando, né? Foi muito bom morar aqui e tudo. Só que a gente quer aumentar a família e também chamar todos os amigos. E aqui não dá. Inclusive, o banheiro, vocês vão ver no tour, ele fica dentro do nosso quarto. Acho que nos vídeos de faxina já deve ter dado pra ver. Porque o único banheiro da casa fica dentro do nosso quarto. Então, fica complicado, né? As pessoas têm que entrar pelo quarto. Muita gente fica sem graça de ir. E esse é um dos motivos também que a gente quer se mudar. Lídia Amaral perguntou assim pro Ed, ó. Diga uma coisa que a Lu faz que você adora. Pode ser comida, gesto, atitude, etc. Comida. Eu gosto da lasanha que ela faz. Uma lasanha de carne moída. E uma sobremesa também de chocolate com morango, que é gostosa. Inclusive, tem receita dos dois. Na verdade, essa torta aí eu quero gravar de novo, porque tem muito tempo que eu gravei. Mas lasanha é mais recente. Se você pesquisar Lu Ferrari lasanha, vocês vão ver a receita. Muito boa. A Soraya perguntou assim. Boa noite, Lu. Você tem se exercitado pra se preparar para o baby? E também, né, gente? Mas não é o foco agora. O foco mesmo é me manter ativa, melhorar aí a saúde. Mas também vai ajudar, né? Quando a gente quiser... Quando a gente for ter um baby vai... Já vai tá aí o forninho preparado. Gente, eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram. E também um post aqui no YouTube, na comunidade, pra vocês deixarem as perguntas. Essas perguntinhas que a gente respondeu foram do Instagram. E agora eu vou responder as do YouTube, tá? Selma Colib perguntou assim. Vocês são filhos únicos? E não, nem eu, nem ele. Nós dois temos... Eu tenho um irmão e ele tem uma irmã. Inclusive, nós vamos ser titios, que a irmã deles tá gravidinha. Estamos muito animados aí pra ter nosso sobrinho. Ó, Márcia Nascimento colocou assim. Estamos vendo muitos casais desistirem do casamento neste momento. Acho que o momento é o momento de pandemia, né? Quarentena e tal. E qual o conselho de vocês? Qual o conselho vocês dariam pra casais que estão neste processo? Beijos, queridos. Amo o canal, torço muito por vocês. Deus abençoe. Beijo, Márcia. Agora eu não entendi. O processo de separação, né? Conselho pra quem tá se separando? Ou pra quem não quer se separar? Pra quem tá desistindo do casamento. O processo de desistir do casamento. Pra quem tá querendo desistir. Tá, fala aí alguma coisa. Eu não sei. Nem eu. Separa a minha, amiginha. Esse seria o seu conselho. Ô, Márcia, que pergunta é essa? Caraca. Eu achei interessante, mas acho que ela não soube colocar direito. Assim, a gente não é especialista em casados para sempre, não. Mas, no meu ver, né? Pra você manter, assim, o relacionamento estável entre o casal, eu não sei o que responder. Eu vou colocar isso. Não, assim, porque é um momento difícil, né? Que ninguém nunca passou. Você ficar em casa, sei lá, 24 horas com a pessoa. É. Às vezes, assim, dá vontade. Às vezes dá vontade de enganar o pescoço da Luiane. Todo dia. Mas, assim, a gente segue com a paciência, né? Jogo de cintura e tal. Então, eu não sei. Até porque não é uma coisa que a gente passou, que a gente viveu. Então, é difícil falar. É difícil dar uma... Dar uma explicação de como fazer. Ou, então, uma dica. Eu acho que uma dica que eu posso dar é você deixar a pessoa ter o tempo dela. Vocês estão 24 horas juntos, mas vocês não precisam fazer tudo juntos. Cada um tem que ter ali seu momentinho também, né? Pra poder espalhar a cabeça. E... Mulheres, tentem não reclamar de tudo também. Isso atrapalha muito, né? Eu reclamo de tudo. Você tá ouvindo seu próprio conselho? Eu reclamo de tudo. Não, nem venho. Ó, você tá me fazendo passar vergonha. Eu não tô falando besteira. Continua, continua. Eu não reclamo de tudo. Por quê? Eu acho que os homens, eles... Quando eles ouvem a mulher só reclamar, eles acham que lembram um pouco da mãe, sei lá. E eles não querem ter a gente como uma mãe, né? O que é? Então... Eu acho que... Segura aí um pouquinho a vontade de reclamar, tá, meninas? E eu reclamo... Fala. Desmente aí, por favor, porque eu tô sem graça. Ela não reclama muito, não. Só o que que eu reclamo? Só as vezes. Você reclama mais que eu. Mais na TPM. Você reclama mais que eu. Né? É, um pouquinho. Enfim. É o que eu posso dizer aí pra vocês. Eu tento não fazer. A gente falou, falou e não disse nada, então... Não, eu disse sim. As mulheres não podem ficar reclamando de tudo. A Mônica Braga perguntou assim... Vocês estão morando onde? E tem uma ideia? Em que bairro vão morar? Que Deus abençoe onde vocês escolherem. Obrigada, Mônica. Beijo. É... A gente mora perto de Rocha Miranda. É... Que é na zona norte do Rio de Janeiro. E a gente também vai continuar na zona norte, né? Pretende continuar na zona norte. Lá pra Vila da Penha, é... Vicente de Carvalho, Irajá. Um desses lugares, assim... Pelas Redondezas. Que é onde fica próximo da família, tanto dele quanto da minha. Vai ficar aí bom pra ir pros dois lugares. E é isso mesmo. Perto de metrô também, né? Que a gente pretende porque... Ele trabalha lá pra zona sul. Luciene Assunção perguntou assim... Como vocês planejaram pra mudar? Comprar ou alugar? Um novo lar? O que pesa mais na decisão? Tamanho, localização ou valor? Você que entende mais aí essas coisas. Então, a gente vai comprar. A gente pretende comprar, né? Vai financiar, claro. Porque a gente não tem o dinheiro todo pra dar, assim. E acho que o que pesa mais... É o... Claro que, assim... O primeiro lugar, né? Que é o valor. Que a gente tem que saber... A gente vai ter que ver, né? O financiamento. Pra ter as parcelas de financiamento. Pra caber no nosso... O nosso orçamento. E acho que em segundo lugar, pra mim, é a localização, né? Acho que pra gente é a localização. A gente quer um lugar, uma casa que seja silenciosa. Que os vizinhos também sejam tranquilos, sejam silenciosos. Porque hoje, nosso vizinho do lado, que é esse vizinho daqui... Ele fica fazendo festa até três horas da manhã. E o nosso quarto é colado na parede, né? Do terreno dele. Então, parece que a música tá no nosso quarto, três horas da manhã. Pra vocês terem noção de como é colado... Essa parede aqui, ó, marrom... Tem uma churrasqueira no quintal dele. Quando ele faz churrasco, a parede fica pelando. Isso. Só pra ter uma noção aí de como é perto, né? É, e também, assim... Tem a vizinha de cima também, que... Quando a família dela vem aqui... As crianças ficam correndo em cima do teto aqui. Loucamente. E é uma barulheira aqui, assim... A gente pede, né, pra diminuir, pras crianças, né... Precisa acalmarem um pouco as crianças, mas falar é a mesma coisa que nada. Então, acho que é importante pra gente isso, né? O... A tranquilidade que a casa tem, que os vizinhos tenham também. Porque eu trabalho em casa, a Luiane também trabalha gravando vídeo. Então, acaba que atrapalha um pouco. Então, esses são os mais importantes pra gente. Inclusive, já teve vídeo que os vizinhos... Os netos da vizinha, né... Vieram e pegou o som deles correndo aqui em cima. Muito chato isso. Aí, a gente preza muito pelo silêncio. Mais ele do que eu. Porque aí, vocês sabem, eu sou o pai de amor, sou calma. Ele já é mais estressado. Sara Cavalcante perguntou assim... A casa que vocês vão comprar, o que não pode faltar nela? Tá falando de cômodo, de... De quê? Qualquer coisa que tem que ter na casa ideal pra gente. Pra mim, tem que ter claridade. É, porque aqui é muito escuro. Por exemplo, se a gente ficar dormindo... Já aconteceu, né? A gente dormia até meio dia. A gente acorda, parece que é tipo 6 horas da manhã que tá começando a clarear o dia, né? Porque é muito escuro, não tem muita janela. E, pra mim, claridade... Acho que pra você é um surpresa, né? É, quando a Liane fizer o tour da casa, ela vai mostrar que o nosso quarto não tem janela. A única janela que tem é a do banheiro. Mas pra mim, eu acho que o espaço, né? Eu gosto de casa grande. Eu cresci numa casa grande. Então, acho que uma casa grande, pra mim, é... É bom, importante. A Sara Cavalcante também perguntou... Boa tarde, casal lindo. Vocês pretendem reformar a casa nova? É, depende da casa, né? Se precisar de reforma, a gente vai reformar sim. É, provavelmente. Assim, as casas que a gente já olhou, que a gente pesquisa, procura e tal, nenhuma é pronta pra morar, né? Sempre tem alguma coisa pra fazer. Então, as casas são muito antigas. Essa casa que eu gravei não precisava de muita reforma, né? Ah, mas aquele armário da cozinha tava feião. Só, é, por dentro o armário tava meio feio. Mas não é uma reforma isso, né? Ah, mas aí teria... Reforma pra mim é trocar piso, trocar parede, essas coisas. Ah, então esquece o que eu falei. Então, se a gente comprar uma casa mais antiga, um apartamento mais antigo, aí a gente tem que reformar pra deixar mais moderno, né? E aí, se a gente comprar um que já esteja mais moderno, a gente deve, talvez, troque armário, coisas assim. E cor de parede, né? Essas coisas. Marisa Cosmo do Nascimento. Ela perguntou, vocês vão comprar aquela casa que mostraram no vídeo? Achei ela maravilhosa. Ela é muito bonitinha. Eu achei muito fofa, mas é realmente bem pequena. A sala ali, se a gente imaginar colocar todos os móveis que a gente tem aqui na sala, sofá, bufê, rec... Não dá pra andar. Computador, não dá. É muito apertada. E também a escada, algumas de vocês até comentaram, ah, quando vocês tiverem filha, essa escada aí vai ser complicado. E realmente, né? A escada é meio perigosa pra criança. Mas dá pra conviver, né? Muita gente vive aí e tá todo mundo vivo. Mas não, a gente não pretende comprar aquela casa. Pretendemos comprar uma um pouco maior, se a gente achar. A Sara Mota perguntou, vocês vão comprar ou alugar? Gostei. Beijo? Então, a gente já respondeu, né? Vamos comprar. A Carla Silva perguntou, por que depois da reforma do banheiro, vocês querem se mudar? Teve outras pessoas também que fizeram a mesma pergunta, tipo, você acabou de reformar o banheiro, você vai se mudar? Inclusive, esse foi o motivo que a gente não reformou de quebrar e tal. A gente só tentou, porque a gente não pretendia ficar aqui, não. Nunca teve a intenção de ficar aqui pra sempre. E também não vamos nos mudar esse mês, mês que vem. Então, a gente vai usar ainda. O banheiro tava muito feinho, precisando. Então, vamos deixar aí. Quando a gente se mudar, vai ficar pra vó do meu esposo, arrumadinho pra ela usar ou pra quem morar aqui. Então, por que a gente tá decidindo isso mudar, mesmo reformando o banheiro? Os motivos a gente já falou, né? É. A casa é pequena, a gente quer aumentar a família. A gente quer ter a nossa própria casa também. A gente quer aumentar a família, quer ter mais espaço, mais claridade. Então, tem um monte de motivos. Muitos motivos. E eu achei até engraçado, ó, a Márcia Fernandes perguntou, qual o real motivo de vocês quererem se mudar? E que vocês sejam felizes em qualquer decisão. Obrigada, Márcia. Obrigado, Márcia. Eu achei engraçado, porque teve outra pessoa também. Ah, você não conversa com a gente, você não explica. Sendo que eu já expliquei muitas vezes. É porque, provavelmente, são pessoas novas que não viram os outros vídeos respondendo perguntas que a gente sempre teve a intenção de se mudar. A Andréia dos Santos perguntou, assim, Por que, Lu, vocês querem mudar mais rápido? Vocês não falam nada. Esse foi o comentário que eu comentei. O comentário que eu comentei. Não conversam com a gente direito, mas torço por vocês encontrarem o cantinho de vocês. Deus no comando sempre. Obrigada. Então, a gente já respondeu aí várias vezes por que a gente quer se mudar. E a gente quer se mudar rápido. Não é semana que vem, mês que vem, daqui a dois meses. Não é o mais rápido possível. É, não é o mais rápido possível. É porque se a gente fosse construir, eu expliquei lá no vídeo que a gente desistiu de construir pra comprar uma casa. Mas, é porque construir demoraria no mínimo três anos se a gente tivesse, assim, dinheiro pra ir construindo mais rápido. Provavelmente, a gente não ia ter esse dinheiro e ia acabar morando dentro da obra. E a gente não queria isso, porque a obra é muito complicado, né? Ficar morando dentro da obra. E é só por isso, gente. A gente quer se mudar mais rápido do que construir. Comprar uma casa é mais rápido do que você construir uma casa, né? Construir a casa demora muito. Mas, assim, a gente vai ficar vendo aí por um tempinho, né? É, procurando casa. Porque não é fácil se achar casa e não é fácil você achar uma casa que você goste. E que caiba no seu orçamento. E que caiba no seu orçamento. Então, a gente vai ficar procurando aí algumas casas, ficar vendo. Mas a gente vai gravar tudo pra vocês, eu acho. Vamos. Então, vamos. Se vocês quiserem, deixa aqui se vocês querem que a gente pode continuar gravando tudo. Mas, é isso, né? O rápido é nesse sentido de... É, não é o mais rápido. É, a gente comprar é mais rápido do que construir. É. E ela falou aqui que a gente não conversa direito. Provavelmente ela deve ser nova aqui no canal. Porque a gente sempre falou isso. Que a gente queria se mudar. Que a gente não pretendia morar aqui pra sempre. Porque a casa não é nossa própria. A gente tinha esse sonho de ter a casa própria. Como toda pessoa tem. E também por causa desses outros motivos que a gente já explicou. E que vocês vão ver também no vídeo de tour pela nossa casa. Tá bom? E é isso. Então, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Se preparem aí que vamos gravar muitas coisas pra vocês. Estou ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Estou ansiosa aí pra gravar os próximos apartamentos e casas. Estou ansiosa pra gravar mudança. Vocês comentaram aí. Ai, já quero ver a mudança. Vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos. Só não vai ser agora aqui os próximos vídeos, né? Porque a gente vai procurar bastante ainda. Mas vamos levar vocês junto com a gente pra tudo. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.